Olá, eu sou Luciana de Almeida Regitano, sou pesquisadora na Embrapa Pecuária Sudeste e também sou orientadora junto ao Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular da Universidade Federal de São Carlos. O nosso grupo de pesquisa trabalha com genômica aplicada à produção animal, principalmente a produção de bovinos de corte. O nosso foco é identificar as variações do genoma que contribuem para as diferenças de produção dos animais. Num projeto temático encerrado há cerca de um ano atrás, nós estudamos a raça Nelore, que é uma das raças de maior destaque nacional na produção de carne bovina, e nós analisamos as variações do genoma de animais da raça Nelore, não só as variações de sequência, mas também as variações no genoma funcional, ou seja, como os genes se expressam, em que nível os genes se expressam em músculo, em fígado e como essas variações de sequência e variações de expressão dos genes contribuem para as diferenças que nós observamos nos animais quanto à produtividade, à eficiência da utilização de alimentos e à qualidade da carne. Agora, eu estou coordenando um segundo projeto temático no qual nós adicionamos uma nova variável a essa questão, que é a composição do microbioma, ou seja, como os micro-organismos que habitam o Nelore, que estão presentes no trato gastrointestinal dos bovinos da raça Nelore, contribuem para essa variação. Nesse projeto, nós queremos ver as inter-relações funcionais entre a presença dos micro-organismos e a expressão dos genes do bovino, como o bovino regula o crescimento e seleciona determinadas populações de micro-organismos e ainda seleciona determinadas funções metabólicas nesses micro-organismos e vice-versa. Então, a gente sabe que essa é uma interação bastante sincronizada, que existe uma sinergia aí muito forte, um equilíbrio muito grande e que existe uma variação individual e que parte dessa variação individual no perfil de micro-organismos e no efeito desses micro-organismos sobre as características de produção, ela tem um padrão hereditário. Bom, esse projeto, ele é um projeto que é uma grande rede de pesquisa, no qual nós temos parceria com diversas instituições do Brasil e do exterior, citando algumas dessas instituições, nós temos a Universidade de São Paulo, a UNESP, nós temos colaboração com a Universidade de Iowa, Missouri, o Instituto Tecnológico de Cork, na Irlanda, nós temos também parceria com instituições na Austrália, basicamente a Universidade de Brisbane e o CSIRO. O nosso grupo, ele atua com estudantes de pós-graduação de diversas formações. Nós temos estudantes das ciências biológicas, da biotecnologia, das ciências agrárias, agronomias ou tecnia veterinária, e temos também estudantes de ciências exatas, principalmente na área de informática e bioinformática. O nosso projeto, a nossa linha de pesquisa, ela é bastante multidisciplinar, ela precisa de conhecimentos de estatística, de modelagem matemática, de bioinformática. Nós trabalhamos com conjuntos de dados muito grandes que dizem respeito a essas informações todas de sequenciamento de genomas, sequenciamento de transcriptoma, e então com isso a informática é um aliado muito importante, nós temos muita necessidade de bioinformatas atuando junto ao nosso grupo. Então, espero ter dado para vocês uma ideia da nossa atuação e lembrando que nós estamos sempre abertos a receber estudantes e cooperar com outros grupos de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto